Esse momento maravilhoso chegou, é hora de Premier League, vem comigo que hoje é dia de pré-jogo entre Liverpool e Norwich, ou melhor, Norwich e Liverpool pela primeira rodada da Premier League 21-22. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, aqui é o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez, mais um ano, mais uma temporada começando, e nós aqui firmes na nossa missão de cobrir o Liverpool, de cobrir tudo o que acontece aqui, há esse ano muito mais legal, caminhantes com mais pessoas, tem o Vini, tem a Gil, tem gente demais aqui com a gente, ajudando pra caramba esse negócio, tudo aqui vai acontecer. Hoje a gente vai falar sobre Norwich e Liverpool pré-jogo, primeiro pré-jogo dessa temporada, esperamos que uma temporada de sucesso, aquilo que você já sabe, você faz aí, por favor, curte o vídeo, assina o canal, assina as notificações, muita gente que assiste nossos vídeos não é inscrito, então se você não é, dá uma olhada aí, cara, se inscreve no canal, ajuda pra caramba, e o like ajuda a espalhar esse vídeo pra muita gente, vamos fazer crescer mais uma vez essa comunidade, mais essa temporada. Beleza? Então vamos começar a falar aqui sobre o pré-jogo, como que vai funcionar hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre Norwich e Liverpool, e vamos dar um panorama aqui, um pouco geral, a respeito do time que a gente vai enfrentar, a gente vai enfrentar o Norwich, na cidade de Norwich, obviamente, né, e esse time é um time que reflete muito bem a disparidade entre Premier League e Championship, porque o Norwich ele é dominante na Championship, já é a segunda vez que ele vence de muita vantagem a Championship, eu tô com alguns dados aqui, fez 97 pontos, 97 pontos na última Champions, onde teve apenas 7 derrotas, um saldo de gols de mais de 39 gols, então ele é muito dominante, só que ele é muito vacilante na Premier League, demonstra total essa questão e dá méritos pra time como o Leeds United, que fez uma ótima campanha na última temporada. Tomara que o Norwich, eu torço pra que o Norwich fique, o Norwich tem alguns jogadores muito importantes, muito icônicos, né, como o próprio Puck, o atacante que fez gol na gente na última temporada, que eles tiveram na Premier League, inclusive isso é muito interessante a gente falar, na temporada em que nós vencemos a Premier League, temporada 19-20, inclusive acabou um recap tem pouco tempo lá na Twitch, muito obrigado a todo mundo que compareceu, mas nessa temporada nós iniciamos a nossa campanha contra o Norwich, exatamente contra o Norwich, fizemos um 4x1 em Anfield, e quem fez o gol naquela ocasião foi o Puck, então atacante perigoso deles, também tem o Tim Kru, goleiro famoso holandês, aquele que passou por aquilo que o Kepa passou agora na final da Supercopa da UEFA, né, o Tim Kru entrou numa Copa do Mundo pra defender pênaltis e defendeu, também tem o Cantwell meio campo e o Hanley que é zagueiro também, que são os destaques aí do time do Norwich, beleza? O time perigoso, um time que tem um técnico alemão que é muito bem, o Daniel Farke, que veio do Borussia Dortmund 2, e ele é um cara da escola Klopp, por isso mesmo, por isso mesmo, ele é um cara que sofre muito em atacar demais e às vezes tomar muitos gols, tem umas vitórias surpreendentes, como na última temporada que eles tiveram, eles venceram o Manchester City, por exemplo, dentro da casa deles, lá no Carroll Road, onde a gente vai jogar, e nós também sempre temos jogos difíceis contra o Norwich, apesar daqueles 4x1 que fizemos, não foi um jogo muito fácil não, foi um jogo que começou bem amarrado ali contra eles, beleza? Só passando que esses dados que eu falei agora sobre o Norwich, sobre os destaques, tudo isso mais, essa questão da campanha, quem recolheu tudo isso pra gente foi o nosso amigo Carlos de la Cunha, eu vou colocar aqui pra vocês o arroba dele lá no Twitter pra você seguir, também vou deixar na descrição do vídeo, segue ele lá, cara, gente boníssima, boníssima e coopera muito com a gente aqui também no Caminhantes. Outro amigo que coopera com a gente também é o enciclopédia humana, Raoni, que nos passou esses dados de agora que eu vou falar sobre o confronto, o confronto entre Liverpool e Norwich, ele tem 26 jogos, 13 vitórias do Liverpool, 7 empates e 6 derrotas, ou seja, 6 vitórias do Norwich, é um confronto de ampla vantagem do Liverpool, até pela postura do Liverpool como superior no campeonato em termos históricos, né? O Liverpool fez 45 gols e sofreu 33, então em termos de gols já é mais equilibrado, não é aquele negócio que nós metemos vários gols e tomamos poucos não, é até relativamente equilibrada a média de gols feitos, é 1.73 e a de gols sofridos 1.27 pra galera que gosta de dados. Obrigado, Raoni, também tá aqui o arroba dele e na descrição você tem o link pra seguir ele lá, que ele tem conteúdo pra caramba, obrigado demais. Então o que a gente tem pra hoje com relação ao Liverpool? O Liverpool enfrenta um novo panorama na sua vida esportiva, vamos dizer assim. Por exemplo, nós temos agora a torcida de volta, o Klopp fala sobre isso na coletiva, como que é diferente, muda totalmente o jogo, foi essa frase que ele utilizou. Nos amistosos, nos dois últimos amistosos, contra o Bilbao e contra o Sassunha, nós percebemos como o time do Liverpool é outro com a energia da torcida, com a energia de Anfield, e isso vai mudar. A Gil falou muito bem no nosso gabarito da Premier League, se você não viu, se você não viu, tá aqui nos cards, por favor, vai lá e veja. A Gil falou muito bem sobre como o Anfield muda o panorama do Liverpool para essa temporada, e o Klopp também falou isso, é totalmente diferente, e apesar de jogarmos fora de casa, vai ter torcida do Liverpool lá também no Carroll Road, e nas próximas rodadas vem aí Anfield lotado, lotado para receber o Liverpool. Além disso, Klopp falou também sobre as renovações e tudo mais, e o fato do Liverpool ter muitas opções. Isso é uma coisa que pra gente aqui no nosso pré-jogo é uma coisa importantíssima, afinal, ano passado, ou na última temporada, melhor dizendo, a gente meio que já sabia muitas vezes o time, já cravava o time muito fácil, afinal, é o que tinha disponível. Dessa vez, nós temos, por exemplo, uma zaga quase que uma incógnita. No meio campo, apesar de algumas peças estarem voltando mais tardiamente, como o Henderson, como o Thiago Alcântara, também é uma incógnita, mesmo sem esses dois em pauta. O ataque da mesma forma, principalmente depois do que aconteceu na pré-temporada, com o Nina Mino, por exemplo, se destacando bem. Então nós temos aí uma celeuma muito grande de jogadores, mas a gente não fica em cima do muro aqui, meu amigo. Aqui a gente não fica em cima do muro, então a gente vai passar pra vocês agora o que a gente acha que vem de time para esse primeiro jogo. Vai aparecer aqui do meu lado, você já tá vendo aqui do meu lado, ó. Liverpool contra Norwich, eu acho que vem desse jeito. Alisson no gol, Arnold e a nossa zaga. Eu acho que vem a nossa zaga clássica lá daquela Champions League maravilhosa. Virgil van Dijk e Matip. Joel Matip, eu acho que é quem estará ao lado de Virgil van Dijk, porque eu não acho que ele vai entrar com o Konatê de cara, porque ele quer apostar numa zaga que se entende, numa zaga que está acostumada a jogar junto e entende o esquema do time. O Konatê vai entrando aos poucos e fatalmente, ao meu ver, será o titular ao lado do van Dijk. Porém, acho ainda que nesse começo, principalmente talvez no jogo contra o Burnley, talvez o Konatê pode pintar, mas esse que é um jogo decisivo, que a gente precisa garantir esses três primeiros pontos pra iniciar bem, vamos apostar na segurança de quem conhece o esquema, por mais que a gente possa pensar que não tem ritmo de jogo, nós vimos aí nos últimos amistosos que Van Dijk consegue jogar o jogo inteiro, já está tranquilo, da mesma forma o Matip, a gente torce pra que o Matip não sofra com lesões. E aí, no lado esquerdo, nós temos Tissimicas, que infelizmente o Robo está fora, pelo menos até a data FIFA, é o que foi dito pra gente. Então, Tissimicas, que também fez uma ótima pré-temporada. Meio campo aí, eu aposto em Fabinho no meio, Keita e Elliot. E por que o Fabinho, visto que o Milner jogou mais que esses outros dois, mas o Fabinho dá uma segurança absurda pro meio campo, principalmente pra liberar os laterais que precisarão atuar muito, visto que o Norwich, ele vai dar espaços, mas ainda assim o Liverpool provavelmente dominará as ações da partida. Então, acredito que o Fabinho vai ser a segurança do Klopp no meio campo, e aí vai liberar bastante Keita e Elliot como criatividade, pra ajudar ali na criação da frente. E o ataque, provavelmente, é o que eu acho que vai acontecer. Mané e Salah, que estão na punta dos cascos, estão loucos pra jogar. Cara, quem viu a pré-temporada, e nós passamos todos os jogos da pré-temporada no nosso discórdio, se você não viu, você perdeu, infelizmente, mas vai ter outras oportunidades. Mas quem viu a pré-temporada, viu o quanto que esses caras estão com sede de jogo. O Mané já deu várias entrevistas. Nossa, eu tive dez dias apenas de férias nas temporadas passadas, mas agora as férias já foram o bastante. Essas foram as palavras que ele usou. O cara tá louco pra jogar, louco pra desfazer aquela última temporada, que o Mané também disse que foi a pior da carreira dele. Salah, da mesma forma, sempre regular. Se ele sempre regulou nas outras temporadas, inclusive na última, que foi uma temporada abaixo do nosso desempenho, ele vai estar agora mais tinindo do que nunca. E na frente, junto com eles, eu acredito no Diogo Jota, porque Firmino voltou muito depois, visto que ele chegou até a final da Copa América com a seleção brasileira. Eu quero saber o que você acha, qual que é o seu time pra esse jogo de amanhã, qual que é a sua expectativa, se você tá feliz com essa questão de várias peças, se você é daqueles que ainda queria mais peças, ainda contratando, acho eu até que pode chegar mais alguma coisa, não tenho certeza. Afinal, a janela de transferência vai até no dia 31 de agosto ainda, ou seja, nós jogamos três jogos, ainda com a possibilidade de chegar alguém pro elenco. Mas, pela entrevista do Klopp hoje, ele ressaltou bastante como as peças que estão aí, caso elas possam render e estar saudáveis fisicamente, elas podem nos suprir nessa temporada. Não é um discurso aceitador, não é nada disso. É uma questão de entender quem é o nosso técnico, quem é o nosso time, o que ele pode fazer com esse time. Beleza? Espero seus comentários aqui embaixo. Deixa o like, já falo mais uma vez, deixa o like, meus amigos. E quero deixar que amanhã, 19h30, neste canal, tem live, pós-jogo, para a gente comentar tudo o que vai acontecer entre Norwich e Liverpool. O jogo vai ser às 1h30 da tarde, transmissão da ESPN com o nosso querido, maravilhoso Paulo Andrade, muito provavelmente o Mário Marra também vai estar com ele. Não cheguei a confirmar, mas provavelmente estará com ele também. Grande, 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 grande abraço. Fiquem com Deus. Aqui, nesse canal, você não caminha sozinho. Obrigado.